Resultado da LocoFast de hoje, dia 23 de 6 de 2022, concurso 25-54. O sorteio foi realizado no Esparta Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários e vamos para o sorteio. Se inscreva no canal, deixe seu like, 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 deixe Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.